Cerca de 35 milhões de brasileiros responderam no último censo que tem algum problema visual, dos mais simples até a cegueira completa. Na nossa matéria de hoje vamos mostrar a história de duas pessoas que perderam a visão ao longo da vida. Vamos ver. Vista embaçada, dificuldade para ler ou enxergar objetos distantes. No último censo demográfico realizado pelo IBGE, mais de 35 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de problema para enxergar, desde os mais leves até a cegueira total. É o caso do Oscar Capucho. Ainda criança, ele começou a perder a visão. Gradativamente, as cores e formas deram espaço primeiro aos vultos e depois ao vazio da escuridão. Minha perda de visão aconteceu aos nove anos. Com descolamento de retina, devido ao alto grau de miopia. Então, essa perda foi gradativa. Eu fui perdendo. Mas no momento que aconteceu, eu fiz cirurgias, fiz tudo que poderia ter sido feito. Mas, infelizmente, não teve recursos. E houve essa perda. Mesmo com muitos motivos para achar a vida complicada demais, desistir nunca fez parte do vocabulário de Oscar. Trabalho, eu já estudei, sempre procuro fazer tudo que eu almejo, realizar tudo o que eu quero. Lógico, considerando a minha não visão. Não vamos ser hipócritas e falar que não vou considerar a minha cegueira. Dentro dos meus limites, mais limites como qualquer pessoa tem. Tanto que ele lutou pelos seus sonhos, se formou ator e hoje faz parte da companhia de teatro Nós Cegos, criada em 2006. Com o propósito de interpretar, não por ser cego, mas para alguém de fora, para o espectador ver e sentir como qualquer outro grupo que venha se apresentar. Mostrar a nossa arte além da visão. E não só pela não visão. Por não enxergar, eu não me sinto diferente, não. Eu sou diferente como todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. Vamos trabalhar a realidade. Imagina se todo ser humano fosse igual. Que monotonia que ia ser a vida. A gente trabalha com o diferente e com as diferenças também. Tem pessoas que têm diferenças mais aparentes, outras menos aparentes. No meu caso é a visão, mas eu não me sinto diferente por causa da deficiência, não. A perda da visão pode ocorrer por vários fatores. Sejam eles genéticos, ambientais ou motivada por algum acidente ao manusear produtos tóxicos. Foi o que aconteceu com a dona Orly. Aos 12 anos, devido ao contato com a fumaça da soda cáustica, creio que foi isso. Porque os médicos também não definiam muito bem o porquê do problema do olho esquerdo, não. Só que eu fiz a cirurgia aos 24 anos, enxerguei um dia só e depois não teve rejeição à lente e não enxerguei mais do olho esquerdo. A reação imediata à perda de visão foi o desespero. Eu pedi a Deus que tirasse minha vida e não tirasse minha vista. Eu entrei em desespero porque a gente não quer perder nada, nenhuma unha. Então quando a pessoa começa a perder a visão, ele entra em desespero. Qualquer enfermidade que a gente sabe que não tem, os médicos não davam garantia. Não queriam fazer cirurgia. Aí se sentia perdida, né? 25 anos sem enxergar. A autônoma teve que se adaptar à nova vida sem imagens. Eu aprendi a andar de bengala na minha própria cozinha lá no Jardim América. E não entrei, não fui para o São Rafael para ter uma assistência, não procurei. Depois disso eu aconselhava pessoas a ir para o São Rafael, que lá tem todo um tratamento com as pessoas que estão perdendo a visão. Mas eu não procurei esse recurso. Porém, eu procurei trabalho, trabalhar porque eu estava aposentada, mas eu estava ficando aí de casa. Não me preenchia. Aí vinha a depressão, vinha o desespero. Aí comecei a trabalhar. Depois de mais de duas décadas escutando dos médicos que não voltaria a enxergar, Dona Orly encontrou, literalmente, uma luz no fim do túnel. Há dois anos ela se submeteu a uma cirurgia que recobrou 100% da sua visão no olho esquerdo. Foi dia 30 de novembro. Dia 5 de dezembro eu subi na laje. Eu contemplei Belo Horizonte, toda enfeitada para o Natal e descei chorando. Liguei para minha irmã que tinha me ajudado na cirurgia. Eu solia. Como está lindo, parece que Deus pintou Belo Horizonte para mim. A vida nem sempre é fácil, mas diante tantos motivos para desistir, encontramos na Dona Orly e no Oscar belos exemplos de superação. Persistir sempre, desistir jamais. Porque com Cristo no barco não afunda, com certeza. Eu penso que a gente tem que parar de sofrer com o que não cabe a gente e a gente tem que viver. Vai viver, entendeu? Vai andar, vai fazer, vai ser proativo. E eu acho que a gente precisa aprender a agradecer tudo que a gente tem, tudo que Deus nos oferece. Em qualquer circunstância, pensa que é Ele que nos oferece. Então, aproveite tudo isso que Ele nos oferece em prol de coisas positivas. Bom demais! Um beijo para o Oscar, para a Dona Orly. Que maravilha, não é? Dois Os, dois com a letra O, que parecem dois olhos ali que enxergam muito mais que muita gente. Que lição de vida linda para tantas pessoas que estão aí com todas as funções normais e reclamando tanto da vida, não é? Então, tenho certeza que muita gente que está assistindo agora se sentiu mais encorajado a mudar um pouquinho de comportamento, não é? Se você já agradece, continua agradecendo que realmente é bom demais e agrada a Deus. E para continuar falando sobre o assunto, eu recebo a escritora Elisete Lisboa. Obrigada, Elisete, que está aqui do meu lado direito. Obrigada, viu? Obrigada, por ter vindo, querida. Bom demais ter você. Também representante do Ministério Siloé, é o Ministério da Igreja Batista da Lagoinha, que trabalha com os eficientes visuais. E a Kene Cristina Silva, tudo bem, Kene? Obrigada, minha querida. Obrigada, prazer. Prazer ter você. E a paramaratonista Isabel Lina da Silva. Bel, obrigada, viu? Por ter vindo a mais longinha de mim. Estica a sua mão aí pra mim. Estica. Ai, Bel, obrigada. Está com a mão fria, que é o ar-condicionado ou o nervosismo? Os dois. Os dois. Obrigada também, Bel, por ter vindo, querida. Prazer, meu. Prazer ter você. Bom, eu queria saber um pouquinho da história, né? De vocês duas, principalmente. Como é que foi? A gente viu ali a história do Oscar, da Dona Lili. E a gente queria ouvir a história de vocês duas também, viu, Elisete? Vamos começar com você, que está aqui do meu lado direito. Sobre a cegueira que você está falando, né? Isso. Eu não enxergo... Vocês são 100%... Vocês não têm visão alguma, é isso? Não, visão nenhuma. Eu tenho retinose e a retinose, ela, às vezes, ela começa já com perda quase total e, às vezes, só com perda parcial. No meu caso, eu era quase cega, não pude ser alfabetizada pela escrita comum, como as outras crianças. Fui alfabetizada em braile e já era uma cegueira bem grave, né? Não era completa, mas já era uma forma de cegueira bem definida e com prognóstico de cegueira total e cegueira total veio com o tempo. Quantos anos? Com quantos anos? Com quantos anos? Ah, olha, cada época diminuía um pouquinho. Cada vez eu sentia que eu era... Estava mais limitada. Estava mais limitada. Aos 27 anos eu não conseguia me deslocar mais da minha casa, nem com dificuldade, nem com facilidade, nem de jeito nenhum. Mas antes eu já não podia deslocar, que eu falo assim, sozinha, né? Mas antes eu já não podia também, fazia isso com água e imprudência, mas a partir dos 27 anos ficou muito difícil enxergar pra me deslocar. E você, os seus olhos, eles são o que a gente chama de, pra nós, assim, normais, né? Não dá, não tem aparência de ter nenhum problema visual nos seus olhos, são verdes, são lindos e geralmente, né, o olho da Bel já é diferente, né, Bel? O olho da Bel a gente já percebe que tem algum problema, no seu a gente não percebe. As pessoas realmente lidam com você e não percebem que você tem esse problema, Elisette. Isso acontece com frequência, né? Às vezes eu passo um aperto. As pessoas não acreditam muito, talvez. Não, às vezes eu tô num lugar, por exemplo, eu tava no Leroy recentemente, aí meu marido falou assim, fica aqui perto dessa prateleira, enquanto eu for ali na outra prateleira pegar um objeto. Aí chegou um sujeito perto de mim e falou, dá licença. Eu pensei, ah, meu Deus, será que ele tá falando comigo? Aí passou um pouquinho e ele insistiu, ou mal educada, você podia dar licença? Eu falei, moço, você tá falando comigo? Aí ele falou assim, é assim, parece que você comprou o Leroy, tô achando que você comprou, não é só essa estante, não, você comprou essa loja toda. Eu falei assim, moço, eu sou cega. Aí meu marido chegou perto e falou assim, o que foi? O que ele tá falando com você? Eu falei assim, não, ele tava só me cumprimentando. Ah, mas ele deve ter morrido de vergonha, né? Não, ele saiu que nem um raio. Você não viu a cara dele, mas seu marido deve ter visto, né? Não, meu marido nem ficou sabendo. Nossa, porque senão seu marido é atrás dele, ele é bravo. Não, meu marido é super tranquilo, mas é porque eu não queria falar do assunto na hora, entendeu? É, nem precisa também, né? Depois eu falei pra ele, ele foi mais educado comigo, mas isso acontece. Ele deve ter aprendido a lição, né? Não sei. Porque as pessoas, a gente, as pessoas não, me incluir, né? Que a gente tem muita tendência a julgar, né? A gente sempre julga as pessoas pela aparência. Seja qual for, né? A aparência tem uma coisa diferente ou não, no seu caso é porque você não tinha nada de diferente. É, ele não notou, eu não enxergava. Isso me acontece a todo instante. Acontece sempre. Há um mito de que as pessoas que são cegas, que elas conhecem todo mundo pela voz. E um pouco de mito isso, às vezes não. E às vezes eu tenho dificuldade, porque todo mundo acha que eu enxergo e esquece, né? Verdade. Então, há alguma dificuldade social nesse aspecto de relacionamento, que a pessoa me cumprimenta com o rosto e esquece. Olha só, verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mais pra frente, Elisete? Eu vou querer ouvir agora a história da Bel. Bel, e você? Aí eu nasci enxergando, né? Normalmente. Normalmente mesmo. Só que eu nasci com um carocinho na cabeça, assim. Um carocinho. E com esse carocinho eu fiquei até os quase seis anos de idade. Só que aí a minha irmã também nasceu com o mesmo carocinho. E aí minha mãe levou a gente pra fazer a cirurgia. E no fazer a cirurgia cortou o nervo óptico. Ah, meu Deus. Aí, tanto eu como ela ficamos deficientes. Ah, duas. Ela tinha quatro meses de idade. Então, ela ainda ficou recuperando, recuperou cinco por cento da visão. E eu fui total. Você tinha em quanto tempo? Eu tinha quase seis anos de idade. Na verdade, eu fiz sete anos no hospital. Mas, Bel, me explica uma coisa. Vocês fizeram a cirurgia no mesmo tempo? Ou você fez? No mesmo tempo. O mesmo médico que operou. Ah, porque se tivesse feito você primeiro e acontecido isso, não teria feito com ela, né? Não, teria. Não teria. Claro. Meu Deus. Eu saí da mesa de cirurgia e ela foi pra minha cirurgia. Os mesmos médicos que operou. Oh, meu Deus do céu. Vocês processaram ele? Ah, naquela época não tinha esse negócio. Ninguém mexia com isso, né? Ah, não. Ninguém mexia com isso, não. Que tristeza, né? Foi uma fatalidade terrível, né? O profissional. Infelizmente, isso acontece. Mas, e aí, antes de eu conversar com a Keila, eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Isso é uma dúvida que eu acho que nem vocês também devem saber responder. A gente fica perguntando assim, o que seria pior? A pessoa que nunca enxergou e ela cega pra sempre, ou seja, ela não tem noção de nada, não vê nada. Ou a pessoa que já enxergou e depois perdeu a visão. Vocês têm uma opinião sobre isso? Porque a gente fica imaginando assim, né? A gente fica imaginando assim, né? A gente não consegue imaginar também, porque a gente não teria nenhuma informação no nosso cérebro do que são as coisas, né? Do formato das coisas mesmo que a gente vê no mundo. E a gente fica assim, perguntando. A gente, quando conversa sobre o assunto, todo mundo tem essa dúvida, né? Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu, na minha opinião, eu acho que a pessoa que já enxergou, principalmente assim, que ficou mais adulta, é bem melhor. Porque, sabe-se como ver melhor, sabe-se, né? Tipo, se virar mesmo, né? E a pessoa que já nasceu cego ou perdeu a visão muito cedo, fica muito sem noção mesmo, sabe? Não tem muita noção. Igual eu mesmo, eu perdi com essa idade. Só que eu fui ter contato, fui praticamente assim, conhecer o mundo, ser... Eu digo assim, ser gente mesmo, aos 33 anos. Mesmo? Então, até os 7, aos 33, eu... Era só trancada dentro de casa mesmo, não saía, não andava. Então, por ficar assim, quieta, eu acabei ficando atrofiada, né? Porque os pais, assim, da gente, não quer que a gente mexa com muita coisa. Uma criança deficiente é complicado, né? É verdade, é muito trabalhoso, né? E o medo também, né? Da segurança, a própria segurança dos filhos. Eu falo assim que a gente, que eu tinha vida de cachorro. Porque começava a levantar um pouquinho, vai deitar. Então, assim, é ficar muito quieta, de ficar muito quieta, aí eu fiquei toda atrofiada. Eu não andava, até os 33 anos eu não andava, não. Não, agora a gente vai saber daqui a pouquinho o que aconteceu nesses 33 anos aí, que é uma idade linda, né? Que Jesus também fez um monte de coisa com essa idade. E aí, Keila, Keila veio representando a pastora Geralda, um beijo pra ela, né? Sim, um beijo pra pastora. Que é a responsável por esse ministério da Igreja da Lagoinha. Sim. E aí, como é que você trabalha, como é que eu trabalho de vocês, do próprio ministério? E quais são os principais desafios que você percebe? São muitos, Márcia. Na verdade, o ministério, ele surgiu com a ideia, em 1998, ele está na Lagoinha. Foi devido à procura de um casal deficiente visual em busca de uma bíblia falada, gravada em fita cassete. Olha. Bastante tempo, né? Então, daí surgiu a ideia, viu que havia pessoas com esse tipo de necessidade e a Igreja abraçou a causa. E aí, nós começamos a desenvolver esse trabalho. Já passaram vários pastores, hoje está na coordenação da pastora Geralda, do pastor Vladimir. E os desafios são muitos, Márcia, porque nós temos pessoas que tiveram, foram cegos durante toda uma vida, né? Congênita, já nasceram, mas também pessoas que adquiriram a cegueira por fatalidades diversas, por algum tipo de enfermidade. E é o caso semelhante, assim como a Isabel citou, muitas vezes a família, ela não sabe como lidar e fazer esse amparo. E o nosso papel ali na Igreja não é só fazer, inserçando essas pessoas na Igreja e na sociedade, mas também no convívio social, né? Também, além de uma obra social, um cuidado espiritual com isso. Que lindo, né? É um trabalho realmente maravilhoso, né? Elisete estava falando há pouco agora, né? Sobre esses mitos que cercam as pessoas. Acho que existem muitos mitos por aí, em diversas áreas, de todo mundo que tem alguma deficiência ou mesmo, existem muitos mitos. E com vocês não é diferente. Você falou sobre as pessoas acharem que realmente todo mundo fala isso. Não, porque o cego ou deficiente visual, ele ou reconhece a voz de todo mundo. E a pessoa se esquece, te cumprimenta só balançando a cabeça e acha que você... Esquece que você não vai ver aquele cumprimento. Ou seja, existem outros mitos e como lidar com eles, Elisete? Olha, eu acho que um dos mitos é que cego vive na escuridão. Eu, pessoalmente, discordo disso porque cego é uma pessoa que inventa demais da conta, sabe? Então, assim, a gente inventa tudo aquilo que a gente não pode ver. Então, assim, a criatividade no universo da cegueira é uma coisa fantástica. Então, assim, eu não consigo ver escuro. Eu estou cega há muito tempo, mas eu não vejo escuro. Até porque ver escuro é coisa de quem enxerga. Quem enxerga não vê, não é? Mas está a todo instante criando imagens. Então, o cego não é a pessoa que vive num mundo sem imagem, não é a pessoa que vive na escuridão. Porque a gente, cada pessoa de um jeito, forma... Ela faz a maneira dela de ver. Só para você ter uma ideia, uma vez eu perguntei a uma pessoa que nunca enxergou se ela gostava de... Se ela usaria um sapato vermelho. Ela falou comigo, ah, Zé, eu detesto vermelho. E ela nunca enxergou. Ah, é interessante. Mas, então, às vezes, lá em casa eu estou procurando... Uma vez eu estava procurando meu grampeador verde. Aí a menina não achava ele para mim. Ela falou assim, por que você não usa o vermelho? E eu falei assim, ah, sei lá, se ele era o verde ou o vermelho. Mas a gente inventa cor para as coisas. Então, assim, eu sempre me pego... Quando a pessoa fala a cor de um objeto, eu pensava, gente, na minha imagem visual, isso era de outra cor. E, às vezes, eu vou descrever a casa de alguém. Aí eu disse, desculpe, gente, isso eu inventei? Ou a casa... Eu já me peguei tentando explicar para alguém como era a entrada do apartamento de uma pessoa. Depois eu pensei, gente, mas isso eu inventei ou é assim? Mas isso é muito bom, não é, Lisete? Por isso você é escritora. Daqui a pouco a gente vai até mostrar seus livros. Porque colocar... Eu estava imaginando... Quanto você estava falando, eu estava imaginando aqui como que vocês podem e devem colocar toda essa criatividade para fora. Para as pessoas conseguirem entrar um pouquinho no mundo da mente tão criativa que vocês têm. De o tempo todo, como você disse muito bem, estarem criando imagens, criando situações, designs, né? Vocês estão criando aí cores e coisas espetaculares. Então, realmente, o livro é uma dessas maneiras, né? O formato de duas escritas é um tipo de publicação onde você tem os desenhos em alto relevo. Lindos. Aqui na capa já tem um pássaro em alto relevo com o título que está em braile, Enquanto João Garrancho Dorme. A administração está muito linda também, quem fez? Esse aqui é Walter Lara. Muito lindo. Ele é mineiro aqui de Santa Luzia. Que maravilha. Então, no livro com duas escritas, a ideia é fazer um livro que seja útil tanto para a criança cega quanto para a criança que enxerga. Então, você tem o desenho, uma parte dos desenhos está em alto relevo, né? Aqui você tem o regador em alto relevo. Você tem o braile que a criança vai ler com as mãozinhas e a criança que enxerga vai ler no espaço que é dela. Então, aqui só para ter uma ideia, Márcia, eu trouxe o livro preparado, porque esse livro passa por dois tipos de impressão. Então, aqui eu trouxe o livro antes de colocar braile nele. Então, é um livro comum. Verdade. Então, primeiro, o livro é feito para a criança que enxerga. Então, esse trabalho aqui é o trabalho inicial, feito pela Fundação Dorina, feito pela editora Paulinas e pelo Walter Lara, né? E pelas equipes aí de apoio deles, né? Então, o livro, ele é feito primeiro para a criança cega, para a criança que enxerga. Quando ele está pronto para a criança que enxerga, antes de grampear, é claro, e de fazer os acabamentos, ele vai para a imprensa braile. Então, esse livro que, em princípio, seria só da criança que enxerga, ele recebe o braile. Agora, o projeto gráfico do livro já prevê a existência do braile. Ah, sim. Maravilha, lindíssimo. Deixa eu só, acho que o Henrique não mostrou bem, né Henrique? Maravilhoso o livro, muito bonito. Jéssica, eu ouvi ser Henrique. Lindos mesmo os livros. Onde as pessoas podem encontrar os livros, Elisete? Meus livros são sempre vendidos aqui em Belo Horizonte, na editora, na livraria Paulinas e na editora Lê. Firirim, fim, fim. Firirim, fim, fim. Isso. Lindo. São quantos? Nesse formato, eu tenho sete livros. O oitavo está chegando aí. Ana Raquel, que ilustrou. O oitavo está chegando? Que maravilha. Esse daqui é o Bem Querer, Bem Amar. Eu estou falando rapidamente porque o nosso tempo já está voando. E Cadê a Monstrinha? Que lindos os livros. São muito lindos, muito gostosos, né? Da gente folhear e principalmente para a criança e para o adulto também. Até o adulto vai querer ler, né? Esse livro, o adulto cego, a criança cega, o deficiente visual, porque é abrir mais ainda o horizonte deles, não é, Elisete? E não tem muito material para eles, tem? Não. Nesse formato aqui, apesar que eu estou publicando há dez anos, você pode contar os livros que existem. É muito pouco título nesse formato. Quase que nada. Olha só. E a ideia é juntar dois mundos, porque sempre houve o livro da criança cega, é diferente do livro da criança cega que enxerga. Então a gente quer unir os universos, juntar essas diferenças, visualidade em visualidade, e fazer o livro para todos. Porque se a criança cega hoje, ela estuda na escola comum, então o livro precisa refletir, não é, essa realidade. Isso, esse novo modo de educar também. Verdade. E também, por exemplo, sempre quem lê o livro é a avó que lê para a criança, o professor que lê. Então a gente sempre pensa que o livro é para a criança, mas que tem um adulto que vai ser o mediador da leitura e que seria legal sempre a gente agradar também a esse adulto. Bom demais, excelente ideia, maravilha. Vamos ver aqui a Keila falar também. Bom, Márcia, uma das atividades do Ministério de Joia, nós temos o curso de Braille, sistema de escrita, de leitura Braille, para os cegos e para os videntes. Os videntes são pessoas que enxergam, não tem bola de cristal. Então, esse livro é um exemplar de um daqueles livrinhos que o pastor Márcio Valadão faz, é um formato pocketbook, né, que é aqueles bem pequenininhos. E nós fazemos a impressão desse material no Ministério para os deficientes visuais. Então, nós fazemos totalmente assim, né, nós somos abençoados, nós ganhamos uma doação do pastor Vandero Miranda de uma impressora Braille. Ah, que maravilha. Então isso facilita muito o nosso trabalho, porque nós imprimimos os livros, material em Braille, né, nós temos o auxílio lá para os estudantes também que precisam de um material em Braille. E essa florzinha que está ali também foi feita por uma das deficientes. Ah, essa. Essa flor foi feita pela Enidia Assis, membro do Ministério, né. Olha, que linda. E é um dos trabalhos de artesanato que nós desenvolvemos lá no Ministério Sul Aé e é sua, de presente. Ai, obrigada. Olha só, com meia, gente. Com meia. Tá perfeita, muito linda. Ela é cega total e ela nunca viu uma flor, mas ela consegue, pela graça de Deus, ter uma ideia. Gente, eu fosse fazer uma coisa dessa, meu Deus, nem falo que eu quis sairia, porque eu sou péssima, não tenho habilidade alguma, mas que bom que cada um tem um dom e ela tem esse dom lindo. E aqui a Bíblia. E a Bíblia nós temos lá no Ministério Sul Aé, a Bíblia em Braille, nós temos três exemplares. Esse aqui é só Isaías. Só o livro de Isaías, a segunda parte. É porque é muito grosso, né, tem que ir aos poucos, né, Keyla? Exatamente. Então, é o seu livro de Isaías, nós disponibilizamos esse material para as pessoas emprestadas, levam para casa, tomam cuidado e voltam para que outros possam ter acesso. A sociedade bíblica também tem um cadastro que a cada três meses ele providencia o envio, se eu não me engano, ou só esse período, mas eles disponibilizam, você tem que cadastrar e você recebe na sua casa, mas não é algo, não é uma sequência, né? Então, você está ali, vai receber na sua casa um exemplar, até se você é a sua coleção. Mas tem a disponibilidade no Ministério e também tem a própria Bíblia falada pelo Cornelius, tem muito material nesse aspecto. Verdade, que maravilha. Hoje é um trabalho maravilhoso, né? Bel, e aí, o que aconteceu quando você fez 33 anos? Até agora a gente não ouviu a história. O que mudou na sua vida que você começou a viver de verdade? É, porque eu estava com 33 anos que eu fui, assim, conhecer, que eu conheci o Instituto São Rafael, né? E aí eu fui estudar, e aí que eu fui começar a andar, porque até então eu não andava. Meu Deus! Eu apenas rastejava, né? Assim, eu não andava, meus braços não mexiam, nem pra frente, nem pra trás, meu pescoço, eu não fazia nada. Era atrofiada mesmo. Era toda atrofiada mesmo. E eu era muito gorda, e aí, aí eu fui começar, comecei a estudar, e aí foi as coisas, tudo foi acontecendo, né? Os tempos, Deus, é porque eu sempre falo, né? Eu não conhecia, então eu não conhecia o Senhor, mas o Senhor já me conhecia, já sabia, né? E Deus, assim, desde quando eu perdi a visão, Ele vem tomando conta de mim. Graças a Deus! Só que eu não sabia que Ele estava me cuidando de mim. E eu achava, nesses 33 anos, achava minha vida muito ruim, e aconteciam muitas situações, muitas coisas, né? E depois dos 33 anos que eu estudei, aí depois... Aí que eu fui ter uma noção das coisas da vida, como que era. E você, a gente, infelizmente, o tempo está acabando já, Bel, como que você começou a correr? Ela é para-maratonista, gente, medalhista, essa mulher. Eu fui aos 35 anos, aí eu já estava com uns 35 anos, eu fui para a pista de atletismo, a princípio, para fazer apenas uma atividade física, para poder desenvolver as pernas, os braços, fazer caminhada, né? A gente está mostrando imagens de você lá na Pampulha, para o treinamento. Aí eu comecei a treinar, e com quatro meses que eu estava fazendo o treinamento, eu fiz uma competição de 800 metros na Avenida Afonso Pena, e eu fiquei em segundo lugar na competição. E, assim, era para a corrida para deficiente, né? E daí para cá eu não parei mais, fui correr 800 metros, 200, aí eu corria 100, 200, 400 metros, mas só que eu achava muito difícil, porque eu era muito gorda. Então, eu pesava 120 quilos. Meu Deus! Então, aí eu, depois eu fui treinando e comecei a correr 5 quilômetros, depois 10 quilômetros, depois 21 quilômetros, depois 42 quilômetros. Meu Deus! Já fiz 13 maratonas. Meu Deus! Que coisa linda! Mas aí, sim. Só que eu até então, aí eu ainda continuava, porque eu falo assim, quando eu nasci e perdi a visão, eu era, nasci sem forma e vazia, igual quando Deus criou a terra. Eu era sem forma e vazia. Com a corrida, com o esporte, eu tomei forma, né? Tomei forma, mas continuava vazia. Aí, só mesmo em 2011, que eu fui, já estava com forma, e eu fui ser cheia do Espírito Santo, que o Senhor entrou na minha vida, e tudo mudou a partir daí. Oh, meu Deus! A minha vida, desse dia pra cá, da época, de 2011 pra cá, de janeiro de 2011 pra cá, a minha vida transformou. É, hoje eu não sei, assim, falar, de sequer, de... Não sei nem falar, assim, ah, de preconceito, dessas coisas. Não tem coisa, porque Deus é o primeiro lugar na minha vida. Graças a Deus! E é o amor dEle que me sustenta. Amém! E é só o Senhor na minha vida, só. Oh, Bel, que lindo, lindo esse testemunho. Que pena que o nosso tempo acabou, mas eu quero que vocês voltem depois do outro dia. a gente vai falar mais sobre esse assunto, e a gente pode ver mesmo, no seu semblante, viu, Bel? A alegria de Deus. Eu sou feliz, eu sou feliz demais. A gente pode ver mesmo. Sou muito feliz com o Jesus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns, Elisete, pelo seu trabalho. Parabéns, Keila, que Deus continue abençoando. Bel.